Música Depois do seu Windows o som volta para 25 automaticamente E ai pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo de Arma 3 no mod Altis Life Ficamos sabendo ai que tem alguns rebeldes ai tendo treta lá no traficante da heroína E junto com eles a polícia também ta lá Rebelde contra rebelde, polícia contra rebelde Então a gente não podia ficar de fora né Eu reuni alguns dos meus ai que é o comando vermelho E você já da pra ter noção das tretas que ta vindo por ai né Então já vai fuzilando ai o botão do like no começo do vídeo e confira Tô em posição magnata Liro o borde se aproximando daqui da região Tá dando umas voltas, deve ser o Liro É o Olheiro, ta dando umas voltinhas Tá pousando Tá pousando na parte de cima ali em posição de onde os atiradores ficam O usou aqui bem perto de mim Deve ser a segurança deles Moral que tá vindo Vou deixar rolar pra ver se vai rolar alguma treta Se for segurança deles vai ser o primeiro a cair Tá chegando Deixa eu ver sua posição magnata Tá pousando Moral que tá pousando O cara tá atirando neles Que cara burro velho Que cara burro velho Não deixou nem O cara atirou nos caras velho Nem deixou os caras pousar bicho O cara é burro velho Tá chegando outro Liro o borde Tá chegando outro Liro o borde O congã né Tá perseguindo os caras Vou esperar esse atirador entrar no helicóptero dele Tá rolando muito tiro aqui cara Todo ao redor daqui Vixe tiro até intenso Tá vendo por baixo d'água magnata Vou pegar o helicóptero e vou me aproximar O helicóptero vai levantar voo Vou pegar Derrupei Boa Agora ele vai com o traficante no meio Traficante no meio Pô saiu velho Saiu velho Tá perto de lá Não De cá balde Que vocês mandaram eu ir pra lá Não não Mas Fica tranquilo Vamos focar Eu não tô só Tem mais atiradores por aqui Eu vou pegar Agora eles Um já foi Opa tô vendo o cara Tô vendo Tô vendo Tô vendo um dos caras Já foi Boa Blackshot Foi o Blackshot Tem Acho mais um deles Tem mais um deles Sim seu amigo Tem mais um deles Eu não sei se eles estão andando juntos Mano Tem um helicóptero aqui velho Chegou um helicóptero aqui Um helicóptero aqui Não precisa não Deixa eu ver se Vou dar o tempo que ele vende Tá ligado Olha aí galera Chegou um helicóptero aqui Depois de alguns minutos Eu aqui ainda Nesse local Depois do PVP ali Desligou velho Desligou o helicóptero Vamos ver no que vai dar Preparando a arma aqui O cara Tá vazando Matei Boa Bom dos LM Veio Pegar o dinheiro aqui Nossa 500 mil Deixa eu ver se o helicóptero dele Tá aberto O helicóptero dele não tá aberto Olha aí pessoal Depois daquela treta aí Chegou esse LM aqui Olha o cara chorando mano Deixa eu ver aqui mano Deixa eu ver aqui mano Deixa eu dar uma ciclonizada aqui Com aquele roubo Com aquele roubo eu tô com 880 mil na mão Eu vou fazer o seguinte Eu vou correr pra uma cidade mais próxima aqui que... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vou poder guardar esse dinheiro Opa pessoal Eu voltei aqui com a gravação Durante que eu tava indo correndo lá Eu Avistei um caminhão aqui Parece que é um Aqueles caminhões dispositivos Sabe? Parado aqui no meio do nada Olha a Fortec Os caras Caminhão parado aqui no meio do nada Meu Nossa, o cara tá aqui Zona de PVP Já foi Foi outro LM Nossa, mano Foi outro LM, mano Caramba Cara, os caras são tão Tão sem noção Que pararam o caminhão e deixaram com o farol ligado São três São três São três, né Nossa, cara Tô vendo outro carro Tô vendo outro carro Parece que é os LM Parece que é os LM, hein É ele, mano Tá correndo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Já foi Foliveira Vê se tem outra aí Monitor aí Mano Mano Só tem o Fred, mano Só que Tua black Polícia Polícia Te abordou? Sim Meu Deus, cadê teu frio de castelo? Ainda nem tô vendo esses lá. Quantos quilômetros? Tá bem aqui, hein, vinho. Pô, se vocês puderem vir aqui... Vamos, véi. Vamos mudar esse apoiar o Guilherme lá. Puta, tá jogando... Falar assim, né, véi. A gente vai ter que ir a pé, né, Magnato, ou não. Bota a mão na cabeça aí, Guilherme. É, botei. Tô indo a pé, Castelo. Se quiser pegar o fôlego, vai rápido. Tá, tô correndo aqui, pô. Não, não, ele tá na caminhonete dele, velho, na polícia. Ó, passando a água ali. Boa. Pegou, pegou. Pode matar nada. Não, não, não. Pode matar, não. Não, não mata ele, não. Ele saiu da... Saiu, saiu. Tá indo pro matinho na frente da viatura. Se esconde aí. Cuidado, Guilherme. Muito, muito tiro aqui em mim, véi. Não é ele, velho. Eu acho que tem mais. Ele não deu um tiro até agora. Cara, alguém vai entrar com ele aí, velho? Alguém que tá no matinho aqui na frente. Cuidado aí, Castelo. Sou eu, sou eu, sou eu. É tu? Ele tá me dando um tiro, ele tá me dando um tiro, velho. Eu sei. Eu tô desviando, ele tá atirando em mim, eu acho. Quem é outro que tá... Ah, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Foi alguém que tava me atirando aí, não foi ele não, velho? Não, é outro polícia lá em cima do morro, Castelo. É, tem outro. Lá em cima do morro, atrás do vandismo. O cara é muito ruim, velho. Tá correndo, tá correndo, pra direita. Tá correndo pra direita, né? Tá. E o policial tá entrando na água, velho. Não, não. O policial tá cercado, tem um atrás do vandismo na frente dele. Tem visual, Castelo? Não. Eu tava sendo tec... Nossa. Não, eu tô tentando ver se eu pego o visual de um deles dois. Ah, eu tô vendo um. Um eu tô vendo. Ah, agora ele tá atravessando aqui o... É, é esse mesmo que eu tô vendo. Então, tem outro lá atrás, velho. Então, tem três policial aqui. Tem muito policial aqui, velho. Tô sendo tecado de novo, velho. Não diz, eu tô indo bem lá pra frente, cara. Não, não tá pra frente, não. Não, não tá, não. A minha direita, mais ou menos, ali, ó. Ô, Castelo, eles tão indo focar em ti, hein? Não diz, eu tô indo ficar aqui, que eles tão indo pro Castelo. Ó, viu, cê tem dois, que fácil. Os dois tão na água, Verdeza. Tá, vou descer de novo, velho. Tá focando em mim, velho. Tá focando em mim, velho. Tá, vou ocupando. Os dois tão indo pro Castelo. Sim, eu sei. Tão focando em mim, velho. Pode vir, Verdeza. Pode vir, tá tranquilo. Tô vendo, tô vendo uma vez. Tão tudo vindo atrás de mim, velho. Match tech, match tech, milho. Eles pararam ali. Tô vendo, tô vendo. Agora ele não tem mais visão, né? Pior que é isso, velho. O perigo é esse aí. O cara errou muito tiro em mim agora, velho. Não, o cara também errou muito tiro em mim, velho. Tá ali, ó, à direita. Perto da caminhonete tem um. Pouco à esquerda da caminhonete. É aquele que eu não me lipo no avião. Ah, ele me matou. Pior que eu fiquei sozinho, né? Eu não sei da onde. Ah, pô, o cara... O polícia errou muito tiro. Sim, eu vou ter que... Me abrigar que eu tô ferido. Mas se ele vir pro meu lado, vai ter... Mané é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Já o Mané, ele tem sua meta. Não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem. Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara zarado. E também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado. E da vida ele tem muito o que aprender.